E aí E aí E aí Granada de fumaça Granada de fumaça Botou um cara de torre aqui Tô fudido Ah Cara que porra é essa cara Granada Pão Alguém confiado Comprar a conta de CF O board ta vendendo Ah mano eu to falando Velho Que que é isso aqui gente Que que é isso aqui mano Esse cara ta acabando comigo cara Inimigo avistado Ué filho faz o que você quiser Que o teu inimigo avistado ai mano Tô metendo meu pé filho O cara ta acabando comigo velho Site confiável Pra comprar conta Nem existe isso cara Bem sucedida Faz ideia Granada de fumaça Boa Isso vai dar um tiro mesmo Vai criando safado Ó o cara Gostei dessa Fogo no buraco Caralho Caralho velho Que que ta acontecendo cara Mano os cara melhor do mundo Contra eu velho Granada Fumaça Ô Ô porra Como é que esse cara já ta aqui Fumaça T4 Ativada na área A Aqui ó Fudeu mano já tinha aqui ó Fudeu mané 400 T4 Ativada na área A Conseguimos 1 Um Ó Cara, será que ele não tá normal, não, filho? Tu que é ruim? Verdade, você tem um ponto. Ah, ele me acerta ou não acerto ele, né? E aí, Beco? Morri pra ele. Sol da moca que o sol tá muito quente. Ah, não tá não, não tá não. Ah, vai se foder, né, cara? Olha onde você tá indo, ó, seu filho de gazela, desgraçado. Caralho, na moral, mané. Na moral, mané. Eu acompanho desde o antigo, vou até jogar por causa de você. Vocês tão vendo como é que eu influenciar as pessoas de forma negativa? Tô lascado, meu. Vou passar, calma, mas não. Porra, moleque. Tu não tem nem o direito de exigir isso. Bomba na área A. Qual é, meu nome? Ajuda aqui, cara. Morri. Ah, ele fez... Aí, porra, vamos. Ó, é esse o time, ó. Segura. Caralho, que os caras viram. Caralho, nem fudendo com esses caras viram. Caralho, os caras são uns ninjas, viado. Beleza. Vai lá, André. Vai se foder, cara. Caralho, por que contra cai nego... Ó, ó, o cara pegou uma faca, mané. Ah, na moral, filho, não vai dar, não. Dois para nove, três para... Ixi, temos um round. Ele tem uma copia. Mas não tem balas. Na moral, meu nome, vai tomar... Qual é, moleque? A cara passou, seu imbecil. Ah, vai tomando um cu, cara. Tá trolando. Olha lá, vai se foder, meu Deus. Por que esses caras ficam no meu time? Moral, cara. Antunes. Olha o Antunes, como vai. Antunes está lenda. Eu, sinceramente, não consigo saber como esses caras chegam aqui. Não consigo. Puta que pariu, gente. Eu não consigo, eu não consigo. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Nossa, cidade, casa branca, mano. Já falei, hein? Piada de esquizofrenia? Certeza, mano. Opa, valeu um cajão. Pelo um real, mano. Tamo junto. Opa, valeu um cajão. Oh, yeah. Flash! Missão bem-sucedida. Você é racista, eu não gosto de casa preta. Verdade, mano. Porque minha casa é branca. Missão bem-sucedida. Boa. Meu Deus, tocando o coração aqui do amigo. Tá aqui no meu direito, mano. Oh, yeah. Que isso, cara. Pra você comprar um pão de alho e fazer um churrasco? Tamo junto, hein? Porra, filho. Na tua cidade é dois reais o pão de alho? Porra, que cidade é essa? Aqui o pão de alho é caro pra caralho. Fumaça, arremessada. Fumaça, arremessada. Flash! Entendi nada. Como é que tá? Fala de novo aí, Bird. Quanto faz o Pix pra você? Aparece na live ou só quando... Não, não, não. Só no celular mesmo. Tá que o cara tá fazendo ação no próprio YouTube mesmo. Eu devolvo os 43 centavos que eu fiz pra você, filha da puta. Porra, ele quer que 43 centavos apareça na tela ainda. Tá exigindo ainda. Tá exigindo. Tem que exigir o Ex-Log. Engraçado, o cara tá marcando meio, o cara entra meio, né? Pô, menina, sai do B aí, cara. Não é B não. A bomba foi ativada. Quanto que custa o kit VIP? Foi lá uns 200, quanto, não é não, gente? Mas nem banguei pra vocês roxarem, hein? Missão bem sucedida. Vitória do jogo. Não se faz. Tem que ter. Tchau. Jó. Tchau. Tchau.